Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu também, graças a Deus. E nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um assunto muito especial, que é sobre casamento, isso mesmo. E eu vim dar pra vocês seis dicas sobre como escolher a paleta de cores do seu casamento, sabe? Desde a paleta de cores que vai da decoração, dos convites, das artes e tudo mais. Então se você quer saber essas dicas pra escolher as cores do seu casamento, então bora lá acompanhar o vídeo. Gente, antes desse vídeo começar, eu quero pedir pra vocês muito, 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 muito like nesse vídeo. Ajudem a pessoa aqui que está começando nessa plataforma, então me ajudem, compartilhem muito esse vídeo, curtem muito. Se inscrevam no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque isso me ajuda muito a crescer nessa plataforma, tá bom? Muito obrigada! Agora sim, bora lá pras dicas. Bom, gente, pra introduzir o assunto, tá? Paletas de cores do seu casamento, onde que vão essas cores? Natália, desde de casa agora, mulher, o que que eu faço com as cinco paletas de cores? Então, paletas de cores do seu casamento são nada mais do que as cores que você vai utilizar na decoração, nos convites do casamento, em todas as artesinhas, tipo, de papelaria que você vai utilizar, você vai utilizar essas cores. Então, as cores são meio dos vestidos das madrinhas, da gravata dos padrinhos. Então, pra você estudar todas essas coisas, antes você tem que saber qual que é a paleta de cores do seu casamento, entendeu? Então, por exemplo, vai, ai, Nath, olha, eu escolhi o tom azul. Você não precisa escolher só um tom de azul, você tem que escolher uma paleta de cores. Então, ai, Nath, eu quero um azul mais bebê, misturado com azul mais Tiffany, sabe? E um azul marinho pra dar um toque na decoração. Beleza, você pode, entendeu? Então, você tem que saber qual é a paleta de cores do seu casamento pra você poder decidir todas essas coisas, entendeu? Então, tanto a gravata dos padrinhos, o vestido das madrinhas, a decoração do casamento, as flores, o seu buquê que você vai entrar no casamento, os convites, todo tipo de papelaria. Tudo isso, gente, vai depender da paleta de cores que você escolher, que você e o seu noivo escolher ou sua noiva, pro casamento. Entendeu? Bom, gente, então a primeira dica pra você escolher a paleta de cores do seu casamento, nada mais é do que você conversar com o seu noivo, com a sua noiva, e ver as cores que o casal se identifica. Então, as cores que tanto você quanto ela ou ele gostam, tá? Então, vai lá, faz uma listinha de cores. Pode ser de quatro a cinco cores, assim, mais ou menos, que vocês gostam, que vocês identificam e que vocês usariam como paleta de cores do seu casamento, tá? Então, pra você decidir a sua paleta de cores, é você conversar com o seu pão, gente, pra decidir as cores que vocês dois gostam. Bom, gente, a segunda dica é você ver qual a estação do ano que você vai casar. Então, se você vai casar no verão, pede umas cores mais vivas, tipo amarelo, um rosa, um laranja, sabe? Então, tudo depende da estação do ano que você vai casar. Se você for casar no inverno, geralmente são cores mais fechadas. Se é tipo um marsala, um azul marinho, sabe? Então, tudo depende também da estação do ano que você vai casar, tá bom? Então, essa é a segunda dica pra você escolher a paleta de cores do seu casamento. A terceira dica é uma dica bem legal pra vocês, que é vocês verem, na verdade, o local que vocês vão casar. Tudo depende também do local. Então, se você vai casar numa praia, por exemplo, pede cores mais vivas, mais vibrantes, se é tipo um amarelo, sabe? Um laranja, um rosa, um azul bem forte, um azul tifani. Tudo depende também do local que você vai casar. Se vai casar numa praia, se vai casar num campo, que também pode ser cores vibrantes, ou se você vai casar, por exemplo, num buffet. Pode ser cores mais fechadas, igual um marsala, sabe? Umas coisas mais fechadas. Então, a terceira dica é você ver o local que você vai casar e quais cores combinam com esse local, beleza? Gente, a quarta dica é você ver qual o estilo do seu casamento, tá? Então, se o seu casamento é um estilo mais clássico, mais rústico, ou uma pegada mais campo, sabe? Então, tudo depende também do estilo do seu casamento. Se o seu casamento for mais clássico, você pode optar por cores como branco, champanhe, sabe? Algo mais clássico mesmo nessa paleta de cores, beleza? Se o seu casamento for uma coisa mais rústica, você pode optar por uma paleta de cores mais que puxem por uma folhagem, um tom de verde, sabe? Com um toque mais fechado, um marrom, um branco. Então, se for mais rústico, você pode optar por essa paleta de cores, tá? E se for um campo, uma praia, se esse for o seu estilo de casamento, por mais um estilo campo, faz então umas cores mais vibrantes. E, gente, se depois dessas quatro dicas você ainda não decidir qual que é as paletas de cores do seu casamento, você pode pedir a ajuda, que essa é a quinta dica, pra uma decoradora. Então, quando você vai fazer um casamento, né? Quando você vai organizar, geralmente você tem que contratar um decorador. Então, pede ajuda pra sua decoradora, ajuda pra ela te dar umas dicas, porque geralmente é uma pessoa mais experiente, que tem mais bagagem pra te oferecer mais dicas. Então, essa é a quinta dica, que é você conversar com a sua decoradora, ver com ela o que combina com aquele local, e quais cores que ela te indica. E a sexta dica, gente, é uma coisa que eu utilizei muito, muito, muito quando eu fui organizar o meu casamento, que é ver no Pinterest, dicas de cores pro casamento. Então, eu vou até pegar o meu celular aqui pra vocês. Eu peguei a minha conta no Pinterest, eu pesquisei várias ideias de decoração para casamento. Então, eu criei, inclusive, uma pasta, né, de casamento, e eu deixei privada a pasta secreta, só pra eu ver, né, porque como não ia acontecer ainda no meu casamento, só pra eu saber como vai ser o estilo, pra não perder a surpresa dos convidados. E aí, eu coloquei tudo aqui que eu quero. Então, eu tenho uma pastinha só de decoração, e que eu fui pegando na internet coisas que eu gosto de decoração, tá? Então, eu vi dicas, eu peguei muito fotos de como ficaria. Essas foram as seis dicas que eu dou pra vocês de como você escolher o tom de paleta de cores do seu casamento. Foi assim que eu escolhi a minha. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, gente, ajuda a amiga aqui. Ajuda a amiga aqui, já dá o seu like nesse canal. Se inscreve, se você assistiu esse vídeo, gostou, curtiu, já se inscreve no canal, gente, pra me ajudar muito na divulgação. Nós estamos começando aqui no YouTube. Ainda temos poucos inscritos. Então, se inscreve, porque isso me ajuda muito, muito, muito a crescer por aqui. Me segue lá no Instagram, que é arroba Natalia Vargas Make. E até o próximo vídeo. Tchau! Mua!